DJ Rio do Marley Vamos descer Isso é Pizerão do Forró Vamos embora Em nome de Salão do Raimundo Totalmente climatizado Natal, vídeo locadora Natal, Ganchis Para Marcos 40, meu rei Arrancha aí, fim Foi pra você que duvidou Olha aí Não demorei, mas tô aqui Eu tô na mídia, tô em cima Eu abacana, não tenho manha Não tenho manha pra você que duvidou Olha aí Não demorei, mas tô aqui Eu tô na mídia, tô em cima Eu abacana, não tenho manha Agora todo dia o gatinho me liga Pra onde vai, pra onde eu vou Naquela fase ruim eu já não sei o que vida Porque passou, passou, passou Agora todo dia o gatinho me liga Pra onde vai, pra onde eu vou Naquela fase ruim eu já não sei o que vida Porque passou, passou, passou Deixa eu superar, deixa eu superar Vale no bacinho Diga, vem, vem Tá liso, triste, sozinho Esquecida, vai do lado Vai, vale do meu lado Vale do meu lado Tá liso, triste, sozinha Vai do meu lado Vale do meu lado Vem, vem Tá liso, triste, sozinha Esquecida, vai do meu lado Vai, vale do meu lado Tá liso, triste, sozinha Vai do meu lado Vale do meu lado Eu tô chorando, papai É da pizzarela, a melhor pizza da cidade Fecha a bebê, vamos lá na balsa Bola alto, papelaria progresso Estúdio Kamekaze É pra você que duvidou, olha aí Eu demorei na sua aqui Toda a vida tá em cima, toda a queda Eu tenho manha, eu tenho É pra você que duvidou, olha aí Eu demorei, mas tô aqui Toda a vida tá em cima, toda a queda Eu tenho manha, eu tenho manha Agora todo dia uma gatinha me liga Pra onde vai, pra onde eu vou É na fase ruim, eu já não sei O que passou, passou, passou Agora todo dia a gatinha me liga Pra onde vai, pra onde eu vou É na fase ruim, eu já não sei o que liga É pra você que passou, passou, passou Deixa isso pra lá, deixa isso pra lá Olha comigo, que comigo é o meu mar Que mal da lista Triste sozinho, esqueci da mão do mar Olhe do meu mar Olhe do meu mar A lista Triste sozinha, mão do mar Olhe do meu 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 mar A lista E o peixe sozinha, mão do mar Isso é miserável pra galera, olha só Olhe do meu mar Meu patrão Aribondo Meu patrão Nébson O cara tem Martins, meu rei Olhe do meu mar Olhe do meu mar Manácia, manácia, manácia Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, né Chega aí, chega aí, vem Triso, triste, sozinho, esquecido, tá mamado Tô indo do meu lado, tô indo do meu lado Tá lixo, triste, sozinho, é mamado Tô indo do meu lado, tá lixo Triso, triste, sozinho, esquecido, tá mamado Tô indo do meu lado, tô indo do meu lado Triso, tô sozinho, é mamado A banda com o pato é uma socada dos paredóis Balança pro papai Arrancha, nega Tchê, tchê, tchê É tão fácil de fazer Todo mundo vai querer Quem não viu, vem há pra ver Eu vou ensinar pra você É tão fácil de fazer Todo mundo vai querer Quem não viu, vem há pra ver Eu vou ensinar pra você Bumbu, lê, lê Todo mundo vai fazer Bumbu, lê, lê Sobe e desce, eu quero ver Bumbu, lê, lê Bumbu, lê, lê, lê Bumbu, lê, 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 lê É tão fácil de fazer Todo mundo vai querer Bumbu, lê, 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 l Alô, alô, mulherada, o Pizeron já chegou Opa, bambam da balada, só quer te dar amor Tenho cara de santo, mas de burro não tenho nada Aonde eu chego, eu sou o rei da balada Alô, alô, mulherada, o Pizeron já chegou Opa, bambam da balada, só quer te dar amor Tenho cara de santo, mas de burro não tenho nada Aonde eu chego, eu sou o rei E se você tá de depreio, está sendo amada Você tá de depreio, está sendo amada Ô, alô, 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 alô Alô, alô, mulher, a água do Fizeron já chegou Bambambando a balada, só quer te dar amor Tenho cara de santo, mas o bobo não tenho nada Aonde eu chego, eu sou o rei Alô, alô, mulher, a água do Fizeron já chegou Bambambando a balada, só quer te dar amor Tenho cara de santo, mas o bobo não tenho nada Aonde eu chego, eu sou o rei E se você tá de defesa, você não amada Comigo é assim, lapada, lapada, lapada Você tá de defesa, chegou amada Comigo é assim, lapada, lapada, lapada Olha, comigo é assim, lapada, lapada, lapada Olha aí, meu carlinho Em nome de casa da picanha, melhor churrasco de Godó Espetido cural, ou ele espetido a região Vai! Arrancha da lapada, 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 vai! Vai lá comigo essa lapada, 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 lapada! Maravilha, meninasão! Essa é a minha banda! A banda com o quarto é na sua casa de Godó! Giganteiro de nações! Dona Júlia! O melhor caldo e o melhor treino de galinha da cidade! Arrancha! Arrancha! Vamos nessa! É um dia de fome nas frango, a gente! Vai, pijera! Bora, bachá! O patrão aqui no Arruçã, Zé Feço, rei do Benito na área! Que longe roube na boate, eu sei que não para Eu tô solteiro com o dinheiro na balada E porque a sexta-feira o celular não para É de costume, eu só saio com as gata Porque eu já rasei a minha agenda, viu? A gataia, eu somo na mesa e faço chugadinho Busquei o equipe do meu carro Chugando a bala, eu parei com as gatinhas Do meu lado, o tempo até cair no chão Vou se fogar, a cara cheia de peixão Mulherada perguntando, meu Deus que eu venho é esse Vou se fogar, a cara cheia de peixão Mulherada perguntando, meu Deus que eu venho é esse Vou se fogar, a cara cheia de peixão E sabe o que é isso, a minha heróia? A mulherada só comenta a minha mama Eu já comendo os olhos, eu vou te dar Eu choco o seu meio na balada, só peguei a nossa velona E sabe o que é isso, a minha heróia? Hora que eu choco o meu noção Eu ponho o chique do chique, eu tô soltando Na balada, só peguei a nossa velona Isso aqui é piseiro do borrão Batida agora é só alegria, o som do seu parede Gravou tudo Eu longe roubo e na boate eu sei que não para Eu tô solteiro com o dinheiro na balada E porque é sexta-feira o celular não para É de costume, eu só saio com as gata Porque eu já rasguei a minha agenda vindo Com a gata eu somo na mesa e faço chuva de um Eu espero que venha o meu carro Chica na bala, eu parei tomar umas gatinhas Jogia, vai, vai, vai Os folgados, a cara cheia de peixe A mulherada perguntando o meu Deus que o meu é esse Os folgados, a cara cheia de peixe A mulherada perguntando o meu Deus que o meu é esse Sabe o que é isso, a minha heróia? A mulherada só comenta a minha mama Eu já comendo os olhos, eu ponho o chique Eu já tô solteiro na balada, só traçando, vai O sabe o que é isso, a minha heróia? A mulherada só comenta a minha mama Eu já comendo os olhos, eu ponho o chique Eu já tô solteiro na balada, só pegando as cabelo Eu já comendo os olhos, eu ponho o chique Eu já comendo os olhos, eu ponho o chique Pra mulher a nossa competarinha Eu chago meu ouço Eu moro e te ganho de um nome dele É rei do mil Associação Só que é pensando no bolão Meu patrão Marcos Tô na cola com a gente, hein, buracão Bora, Patrick Senes Meu patrão Lede Senes Vai E nunca diga dessa água Nunca beberei De tanto leva a mão Agora eu já me cansei Eu te valorizava Um dia, toda hora Você me deixou Agora é você quem chora E vai, vai, vai correr atrás Eu já tô em outra Vai correr atrás Eu te vai, vai, vai correr atrás Eu já tô em outra Vai correr Gigante iluminação Vem Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezou Agora vem atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezou Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezou Agora vem atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezou Agora vem atrás de mim Meu patrão Lede Senes Meu patrão Adão, seu Deus Arroa, cheio do medo Marquina Produções e Aventos Estúdio Camigasi Alô, Marce Camigasi Nunca diga dessa água Nunca beberei De tanto leva não Agora eu já me gansei Eu te valorizava Todo dia, toda hora Você me deixou Agora é você quem chora E vai, vai, vai correr atrás Eu já tô em outra Vai correr atrás E vai, vai, vai correr atrás Eu já tô em outra Vai correr atrás E tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezou Agora vem atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezou Escuta tudo que tá vendo aí Tá vendo aí Me desprezou Agora vem atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezou Agora vem atrás de mim Sucesso! Tá tal vídeo, o locador Tá tal lanches Pronto! Vai, vai correr atrás Eu já tô em outra Vai correr atrás Esse vai, vai, vai correr atrás Eu já tô em outra Vai correr atrás Me desprezou 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 Trame, 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 trame Leil! 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 ma anche Treme-se mão no joelhinho Treme-treme-treme-treme-treme-treme-treme Treme-treme-treme-treme-treme Tudo de bom, tudo de bom Treme-treme-treme-treme-treme-treme Tudo de bom, tudo de bom com você Tietê! Faça a balança! Salão do Raimundo totalmente esquemaquizando Cartão Bidio Locadora Os melhores lançamentos estão aqui Vamos lá! Pizzarela! Perotinho! Cedermac! Alô, Thiago! Quero abraço! Maraviano, tu! Caça da tricanha, melhor churrasco de conó Professor Luiz Improva do Sinicato Pé-Posso, BMP, Bebidas Frigo a brincho, melhor fã de conó Rodofiou, balançou Esse beijo gostoso Tá me delirando e a galera tá dançando Esse beijo remexe, tá me provocando Tá me machucando Vem me amar esse beijo gostoso Tá me delirando e a galera tá dançando Rodofiando, balançando Menina remexe, tá lá e tá carro dofiando Balançando Imagina lá que eu mexo de carro dofiando Balançando Menina remexe, tá lá e tá carro dofiando Balançando Essa é a minha galera! Forceiro de matéria do Brasil Rodofiou, balançou Menina remexe, tá lá e tá carro dofiando Balançou Vou mexe de lá que eu mexo Rodofiou, balançou Menina remexe, tá lá e tá carro dofiou Balançou Vou mexe de lá que eu mexo E vai descendo, vai E vai subindo, vai E vai descendo, vai E vai subindo, vai Esse beijo remexe, tá me provocando Tá me machucando Vem me amar esse beijo gostoso Tá me delirando e a galera tá dançando Esse beijo remexe, tá me provocando Tá me machucando Vem me amar esse beijo gostoso Tá me delirando e a galera tá dançando Rodofiando, balançando Menina remexe, tá lá Rodofiando, balançando Vou mexe de lá que eu mexo Rodofiando, balançando Menina remexe, tá lá e tá carro dofiando Balançando Essa é a minha galera! Apenas começando mais uma noite maravilhosa! Isso aqui é a piseira do corral! A banda com parca mais tocada de portão! Aceita que dói menos! E não mistura que é de casa, hein? E cara safadão! Aqui! Esse beijo remexe, tá me provocando Tá me machucando Vem me amar esse beijo gostoso Tá me delirando e a galera tá dançando Esse beijo remexe, tá me provocando Tá me machucando Vem me amar esse beijo gostoso Rodofiando, balançando Menina remexe, tá lá e tá carro Rodofiando, balançando Olha o Ciline! Rodofiando, balançando Menina remexe, tá lá e tá carro Rodofiando, balançando Sucessão! Bora só, G.T. Nilson! E toda essa equipe! Olha o tamanho da folha do Pedro Olmston! É, foi! E segunda, quinta, pra trabalhar Você sai domingo, rapa, me dá Fiquei em calcinha da combinação Dinheiro no bolso, cofinha no chão De renda de lega, te deixo impotente Deixinha de alonja, te deixo impensente Deixinha de alonja, te deixo impensente Te pego, te amasso, te rasgo no peixe Eita, quinta, quinta, quinta O nosso fim da semana é assim Da calcinha, olha no caminho Da vermelha, ali na azul, azul Rodando o seu corpo do Eu tava aqui parado Quem mandou você mexer? Ei, 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 vamos botar Vamos botar, vamos botar Vamos botar calcinha no chão Vamos botar, vamos botar Dinheiro no bolso, calcinha no chão Olha aqui, vamos botar Vamos botar, vamos botar Calcinha no chão Bora, Marcelo, bora, Dilma Dinheiro no bolso, calcinha no chão Pode, não pode? Ei Você é seu, hein? Oi Ei Assim Vivo da calcinha rolando pra mim Viva da vermelha, ali na azul, azul Rodando o seu corpo do Eu tava aqui parado Quem mandou você? E vamos botar, vamos botar E vamos botar Calcinha no chão Vamos botar, vamos botar Dinheiro no bolso, calcinha no chão Olha aqui, vamos botar Vamos botar, vamos botar Vamos botar calcinha no chão Vamos botar, vamos botar Dinheiro no bolso, calcinha no chão Bora, é mundo, bora, rica, safadão Vem Isso é a piseira do borró Assim, ó Oi Em segunda, quinta pra trabalhar Cê sai domingo, raparigá Dinheiro no bolso, calcinha no chão De vinda de larga, te deixo bem quente Doitinha, cheirosa, te deixo igualmente De que nós te deixo intercente Te pego, te abasto e rasgo no tempo Ei, pra arrancar o veste Ei, pra calcinha, boiça O nosso final de semana é assim Muita calcinha olhando pra mim Tenta vermelha, lilás ou azul Botando seu corpo nu Eu tava aqui parado Quem mandou você mexer Vamos botar Vamos botar calcinha no chão Vamos botar, vamos botar Dinheiro no bolso, calcinha no chão Olha aqui, vamos botar Vamos botar, vamos botar Calcinha no chão Vamos botar, vamos botar Dinheiro no bolso, calcinha no chão Sucesso e miserão Ricardo Pegadão e Raimundo Safadão Eita, dupla Eita, Faió Chama meu Carlin Jackson Macedo Eita, Jackson Macedo Louco e seco a fata Frego a fria, gemelho a fraca da cidade Cinco horas da manhã um sol nascendo E nós não para de beber Nós não para de beber Loucos, loucos, loucos A polícia querendo prender meu som E nós não para de beber E nós não para de beber Loucos, loucos E acabou a festa Mas a barra continua Já tô virando bicho Aqui no meio da rua Eu tô de pé de poço O clima que tá bom Nessas horas Tendo que tá já virou da som Chamei a galera Pra fazer a fuleiragem Comprei água e pôr E vou até em trás Uma caixa de cerveja Pra gente lavar Cinco saco de gelo E uma caixa de pão E a galera que já tá ficando beba Porque eu não tenho barra Até que a puja vira mesa E as meninas Estão todas assaiadas Já tem neguinha Até dormindo nas calçadas Cinco horas da manhã Um salto assinto E nós não para de beber E nós não para de beber Loucos, loucos, loucos A polícia querendo prender meu som E nós não para de beber E nós não para de beber Loucos, loucos E acabou a festa mas a parra continua Já tô virando o bicho aqui no meio da rua Eu tô de pente e coxo O bicho aqui tá bom Nessa hora até a gente fecha de ligação Chamei a galera pra fazer a fuleiragem Comprei água e pôr E vou por ré de boa Até em trás Uma caixa de cerveja Pra gente lavar Cinco saco de gelo E uma caixa de pão E a galera que já tá ficando beba Porque eu não tenho barra Até que a puja vira mesa E as meninas Estão todas assaiadas Já tem neguinha Até dormindo na calçada Cinco horas amanhã E nós não para de beber Loucos, loucos, loucos A polícia querendo prender meu som E nós não para de beber E nós não para de beber Loucos, loucos, loucos Cinco horas amanhã E nós não para de beber E nós não para de beber Loucos, loucos, loucos A polícia quer não prender meu som E dançar para de beber E dançar para de beber Loucos, loucos A banda com o pata Mas o atenta de rodó Essa incomoda Vai, vai, balança do papai Eita, pegadão Apecê Em nome de Rose Mercatil Vitória Sucesso, vizinho Agora já se fazendo Dá logo uma rama de vela De papada com esse cara Eu tô com vontade de dizer O que é que tu consegue levar ele Toda noite pra sua casa Ele vai assustar você Se conseguir Este meu namorado ficou com você Eu vou te dar amor Dá logo que viveu Que me dita Você é muito gata Me levei demais Não tem condições Negou iluminações É muito gata Me levei demais Não tem condições Não tem condições Deixa esse rapaz Ei, teu namorado é feio Eu sou mais unido Ei, teu namorado é feio Eu sou mais unido Pra ele comigo Ei, teu namorado é feio Eu sou mais unido Pra ele comigo Ei, teu namorado é feio Eu sou mais unido Pra ele comigo E aí Sou Cércio Briseleiro do Borró Olha o abraço, voltando a galera da Caera Com a gente, abração Arrocha, menino Olha, dá-la com uma rapa de mel Ela te mandará desse cara Eu tava com o que te dizer Qualquer tempo eu consegue Leva ele toda noite pra sua casa Ele vai atingir pra você Se você quiser Deixa o meu namorado Fico com você Eu vou te dar amor Mas lá do que viver um filme de terror É muito gata Me leve demais Não tem condições É muito gata Me leve demais Não tem condições Bora, Ricardo, pegadão Bora, Raimundo Ei, teu namorado é feio Eu sou mais unido Trai ele comigo Ei, teu namorado é feio Eu sou mais unido Trai ele comigo Ei, teu namorado é feio Eu sou mais unido Trai ele comigo Ei, teu namorado é feio Eu sou mais unido Trai ele comigo Ei, teu namorado é feio Ei, teu namorado é feio Eu sou mais unido Eu sou mais unido Trai ele comigo Ei, teu namorado é feio Eu sou mais unido Trai ele comigo Ei, teu namorado é feio Eu sou mais unido Trai ele comigo Ei, teu namorado é feio Eu sou mais unido Trai ele comigo E aí E fica só descendo Fica só subindo Fica se mexendo Fica se pulindo Ô meninazinha maluquida É uma pereza É até moça demais Quando vai na pente Ela caiu de trás Não tá subindo É uma pereza Só quer desobedecer Senta, senta na pereza Senta, senta na pereza Senta, senta na pereza Tá brincadinho, viu, nega? Senta, senta na pereza Senta, senta na pereza Fica só descendo Fica se subindo Fica se mexendo Fica se pulindo Ô meninazinha maluquida É uma pereza É uma pereza É uma pereza Quando vai na pente Ela caiu de trás Senta, senta na pereza Só quer desobedecer Vai, Jackson Macedo Senta, senta É uma pereza, rapaz Senta, senta na pereza Tá de castigo, viu, nega? Senta, senta na pereza Senta, senta na pereza Aí, Jorge, senta Senta na pereza E fica só descendo Fica só subindo Fica se mexendo Fica se pulindo Ô meninazinha maluquida Uma pereza É teimosa demais Quando vai na pente Ela quer ir atrás Senta, supira Ela quer descer Só quer desobedecer Senta, senta na pereza Senta, senta na pereza Senta, senta na pereza Tá de castigo, viu, nega? Senta, senta na pereza Senta, senta na pereza Senta, senta na pereza Bora, malzinho Representa a sorte Tá com a gente aí Fica-se por lindo Ô meninazinha maluquida Tá na tereza, ela tem gosto demais Todo vai na frente, ela vai cair atrás Senta sofrer, ela quer descer Só quer desobedecer Senta, senta, vai Eu disse, senta, senta na tereza Senta, senta na tereza Sabe que é chico, viu, nega? Senta, senta na tereza Senta, senta na tereza Senta, senta na tereza Fala de castigo Marciano, representações E Edilson, representações com a gente aí Fala Marciano ali Oi Olha ali, é Cláudia, aqui na Tisbella Agora chegou na Cláudia Casa da Pecanha E namorou por muito tempo, muito tempo namorou Agora tá solteira, tá querendo extravasar Tá indo a vir que tá em todas as ondas e chega a defendeira Agora não tem pressão, é só chegar que vai rolar É que a pessoa tá fazendo e eu não me não tenho E hoje tem Ela também, ela também Ela se rebola E pinta e salta Tá solta Tá solta, tá solteira, tá soltinha Tá solta, tá solteira, tá soltinha E namorou por muito tempo, muito tempo namorou Agora tá soubeira, tá querendo ir pra vazar Caralho e pinta em todas as ondes, chega a discutir Agora não tem fechura, só chega que vai roda Chega a casa, não tem papada e ela tá tudo bem E hoje bem, ela tá bem Ela se rebola, e pisci-sanda Tá solta, tá solteira, tá soltinha Tá querendo, tá solta, tá solteira, tá soltinha Tá querendo, vai Olá velha Gilmário Olha tá solta, tá solteira, tá soltinha Tá solta, tá solteira, tá soltinha Sucesso! Aproximando, chamando a atenção Daí a sua amiga caiu na do safadão Você não quis Nem foi que a sua amiga quis E foi daquele jeito Foi capa na boca na cara Puxa de cabelo, na cama no chão e no banheiro Ele sim foi daquele jeito Você não quis Nem foi que a sua amiga quis E foi daquele jeito Foi capa na boca na cara Puxa de cabelo, na cama no chão e no banheiro Foi daquele jeito Tava de luzinha amarela Do jeito safadinho Cabei a cara dela Eu cheguei chavegando Papo de gavião Perdi seu telefone, mas não me deu atenção E ainda pediu pra amiga dela me falar Que tava namorando pra não me incomodar Quando eu vi a amiga dela Fiquei arrepiado Bati pra cima dela Eu fui me aproximando Chamando atenção Aí a sua amiga caiu lá no safadão Você não quis Nem foi que a sua amiga quis Foi daquele jeito Foi capa na boca na cara Puxa de cabelo, na cama no chão e no banheiro Foi daquele jeito Você não quis Nem foi que a sua amiga quis Foi daquele jeito Foi capa na boca na cara Puxa de cabelo, na cama no chão e no banheiro Foi daquele jeito Você não quis, bem feito, se o meu amigo quis Foi daquele jeito, foi tapa na boca, na cara, puxando o cabelo, na cama, no chão, no banheiro Foi daquele jeito, você não quis, bem feito, a sua amiga quis E foi daquele jeito, foi tapa na boca, na cara, puxando o cabelo, na cama, no chão e no banheiro Foi daquele jeito Quantas vezes eu chorei pra ver você sorrir Quantas vezes eu me lembro a ter você aqui Quantas vezes eu me lembro a sua faculdade E agora vem você dizer que tem saudades Quem me bateu, esquece Vem, apanha, lembra Demorou, demorou Meu coração de canto se derra, cansou Vai querer, vai querer, vai querer, tá querendo que eu te amo e mas eu tô te esquecendo Vai querer, vai querer Que querer não é poder Chora, 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 chora Não pode chorar, vem do bebê Chora, chora, chora Que querer não é poder Chora, chora, chora E isso aqui é pipi, 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 pizeirão do corró Eita, vai assim essa racha Vai Pra cima toda a galera da carreira com a gente E quantas vezes eu me lembro a ter você sorrir Quantas vezes eu me lembro a ter você aqui Quantas vezes eu me lembro a sua faculdade E agora vem você dizer que tem saudades Vem, bateu, esquece Vem, apanha, lembra Demorou, demorou Meu coração de canto se derra, cansou Vem, bateu, vem, bateu Vem, bateu Vai querendo, vai querendo Tá querendo que eu te amo e mas eu tô te esquecendo Vai querendo, vai querer Chora, vai, vai Chora, chora, chora Chora, chora, chora Não pode chorar, vem do bebê Chora, chora, chora Que querer não é poder Chora, chora, chora Não pode chorar, vem do bebê Vem, vem, vem Bora, vó se marcar de vitória Meu patrão de vão e nas franquo a gente Bora Meu patrão Raimundo Salão do Raimundo totalmente hipnotizado Bora só que sumacendo, meu patrão Só no gelo Bolera da carreira Olha a Luziline, Luziline, aquele abraço Tô, ele pizzerão Bora, Elton, papelaria Progresso Natão, vídeo, locadora Estúdio, como é caso Marcos 40 Balança, balança, balança Olha Balança, balança, balança Balança, balança, balança Empinadinha Ela é bonitinha, é toda santinha Só gosta de dançar, dedinho na boquinha Se liga aí galera, no hit do verão Balança, balança, é a nova sensação É bonitinha, toda santinha Gosta de dançar, dedinho na boquinha Se liga aí galera, no hit do verão Balança, balança, vai Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Pinadinha, pinadinha Pinadinha, pinadinha, pinadinha Pinadinha, pinadinha As gatinhas sozinhas Pinadinha do visceral Senhor balança Salão do Raimundo totalmente climatizado Alô Gabriel Palança meu rei Pizzarela A melhor pizza da cidade Vamos segurar Vamos segurar Vamos segurar Volta, vai, vai Balança, balança, balança Olha balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Gosta de dançar, dedinho na boquinha Se liga aí, galera, no ritmo verão Balança, balança, no som do piseirão É bonitinha, toda santinha Gosta de dançar, dedinho na boquinha Se liga aí, galera, no ritmo verão Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, balança, balança Olha, balança, balança, balança Pinadinha, 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 pinadinha Pinadinha, 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 pinadinha Sucesso pra galera Não quiser não Sucesso Eu patrão B. Martins Tá roubando a rocha meu rei Baralivaldo Alô Alisson Papelaria Progresso Mais uma Natal Vídeo Locadora e Natal Lanches Vem Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz Seis até animais que te quis Do teu jeito, te amei, te mostrei E meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Eu te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais sincero Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei, me ganhei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã, só pra dizer Bom dia, meu bebê, dia do meu bebê Hoje eu acordei, me ganhei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã, só pra dizer Eu te amo, meu bebê Chuchu 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 Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mais sincero, sempre fui capaz, fiz até demais, fiz do teu jeito Eu te amei, eu te mostrei, meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Eu te amei, te mostrei, meu amor foi o mais sincero Me doei, me entreguei, fui fiel Chuchu 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 Lembrei que me aguardava de manhã, só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo Hoje eu agordei, me venho a cantar de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me aguardava de manhã, só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Sucesso! Isso é Pizeron, no forró A banda com o pato, uma socada nos paredões Estúdio, com a minha casa, gravando tudo Alô, Chimo Lavaça, quero abraço pra vocês Alô, Sargento Denilson E toda a sua equipe fazendo a segurança total Bom demais Chama na pegada, meu Carlin Uh, beijo Eu quero fazer o Chuchu Chuchu Eu quero é fazer o Chuchu Chuchu Eu quero fazer o Chuchu Chuchu A menina traz o palco, tchaca, tchaca Vucu, vucu Balança, 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 balança Tiviridum, tiviridum, tiviridum Sempre zero do forró Estúdio, com a minha casa Eu batalho, vou assim Eu batalho, vou assim Menina, tu só pensa em beijar Eu quero Chuchu Chuchu Tchutchutcha, tchutcha Dia que eu vou com a festa Já vi um dia bem Eu não peguei ninguém Eu não peguei ninguém Mas minha menina, tu só pensa em beijar Eu quero Chuchu Chuchu Tchutchutcha, tchutcha Daqui a pouco a festa Já vi um dia bem Eu não peguei ninguém Eu não peguei Maguila Produções de Eventes Quero fazer o Chupa Chupa Eu quero é fazer o Chupa Chupa Eu quero fazer o Chupa Chupa Rapidinho promove o palco Tchaca Tchaca Mucu Mucu Eu quero é fazer o Chupa Chupa Eu quero fazer o Chupa Chupa Eu quero fazer o Chupa Chupa Rapidinho promove o palco Tchaca, tchaca, bubu, bubu Menina, tu só pensa em beijar Eu quero tchê, 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 tchê Vixe, Maria Daqui que fiquei contaminado E o dia vem Eu não peguei ninguém Eu não peguei ninguém Me contaminaram Menina, tu só pensa em beijar Eu quero tchê, 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 tchê Vixe, dia, vixe, a peça, gara E o dia vem Eu não peguei ninguém Eu não peguei Eu quero fazer o tchucu-tchucu Eu quero fazer o tchucu-tchucu Eu quero fazer o tchucu-tchucu Rapidinho atrás do palco Tchaca, tchaca, bubu Eu quero fazer o tchucu-tchucu Eu quero fazer o tchucu-tchucu Eu quero fazer o tchucu-tchucu Rapidinho atrás do palco Tchaca, tchaca, bubu, bubu Eu quero fazer o tchucu-tchucu 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 Rapidinho atrás do palco Tchaca, tchaca, bubu, bubu Patrão Marcinho, representações com a gente A rocha, o piseirão Alô, Teteu, Marcinho de chama aqui na frente do palco Sucesso! Vamos nessa hein meninos Aqui é a piseira do morro Bora daqui a iluminações Bota o pisca-pisca patroa Bota o pisca-pisca patroa Aqui pode Aqui não pode Aqui pode Aqui não pode Ei! Se pode, se pode, se pode, se não pode Se pode, se não pode Se pode, se não pode Daqui a pouquinho Isso é pipi-pisca! Eita porrazão menino! Abraço e atenção no patroa Bota o Gabriel Bota o Tchon! E toda a galera aí da carreira Aí que eu achei Vem de bração especial, hein? Tipo! Vem se mete o dedo Você tira o dedo Você mete a mão Você tira a mão O nome dele Dê uma iluminação Vem se mete o dedo Você tira o dedo Você mete a mão Bora cair, clubão! Dê o nome duísque! Ei! Música Epa, Deus, que a gente não pode Epa, Deus, que a gente não pode Bora, Carlinhos! Tchê, 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 tchê Eita, pensei no do barranco E a galera só na noção e a gente é bom demais Assim! Bora, Deus, que a gente não pode Epa, 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 Deus, que a gente não pode Vai que pode! Aqui não pode! Aqui não pode! Friscurinha, Friscurinha, vai! Vai! Um, dois, três, vai, vai! Tchê, 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 tchê Epa, Deus, que a gente não pode Epa, Deus, que a gente não pode Da academia, direto pra cá Só um livro original A gata da academia É gostosa A gata da academia Vai passando aí É gostosa demais Ai, ai, chama pro caralho Ai, ai, chama pro caralho Ai, ai, chama pro caralho Ai, deixa boa no caralho Todo dia nesse horário Ela passa rebolando Os pecadores de cantor Todos se comprovam É gostosa por demais Quando vem da malhação Eu sou o provocante Ela é boa de perna Ela é boa de bunda Ela é boa de peito também Está descalado, mano, chamar Ela é boa de perna Ela é boa agora Por um do seu desço Está descalado, mas ela é um grado Que ela sabe que vem Ai, bicha boa do caralho Bicha boa do caralho Gabriel! Ai, ô bicha boa Olha ela aí Ai, eita bicha boa Ela não vinha para a Jordânia Sumiram, hein, sumiram Eita! A gata da academia Ela é gostosa A gata da academia Vai passando aí É gostosa demais Ai, ô bicha boa do caralho Ai, ai, bicha Alô, meu! Ai, ai, bicha boa do caralho Ai, eita bicha boa do caralho Todo dia é missionário Ela passa revoludo Os pagadores de plantão Lucilene, Lucilene Ah, coxa Ui! Com seu corpo da vacante Oxe mais! Ela é boa de perna Ela é boa de bunda Ela é boa de peito também Se é o descolado, moleculano Ui! Ela é boa de perna Ela é boa de bunda Ela é boa de peito também Ui, vai, 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 vai Ai, ai, Jordana Vai, velha Ai, bicha boa do caralho Ai, ai, bicha boa do caralho Eita, mas ela é boa Sucesso, não fizeram não Todo dia nesse horário Ela passa revoludo Os pagadores de plantão Ficam todos vagando É gostoso, tá bom demais Quando vem da malhação Com seu corpo provocante Mostrando a conclusão Ela é boa de perna Ela é boa de bunda Ela é boa de peito também Só descolado Você é o produto Que ela sabe que tem Ela é boa de perna Ela é boa de bunda Ela é boa de peito Olha aí Só descolado Mas só descolado Ela sabe que tem Ai, ai, ai Bicha boa do caralho Ai, ai Bicha boa do caralho Ai, ai, ai Bicha boa do caralho Vai Eita Ximax e Dayane Para a Dayane Eita, moleque Seu beijo é mais doce que o mel Eu conto as horas Eu conto as horas sempre Pra poder te ver E no teu espaço Eu me sinto no céu Todo dia Toda hora O que eu quero é você Porque você fez isso comigo Me usou, me lembrou E do lixo Você me jogou Agora eu já não sei O que devo fazer Só sei que eu devo Pra te esquecer Por causa dessa mulher Já bebi uma Por causa dessa mulher Já bebi duas Por causa dessa mulher Já bebi três Por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez Por causa dessa mulher É água, é? Por causa dessa mulher Já Por causa dessa mulher Já bebi três Por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez O Ximax e Daiane, aquele abraço Para o Luciane M. X. Avelina Maguíra, para os sonhos e aventos Para o ministro do Palio Para o Bet É mais doce que o céu Eu conto as horas Sempre pra poder te ver E no teu prato Eu me sinto no céu Todo dia, toda hora O que eu quero é você Por que você fez isso comigo Me usou, me lembrou E do lixo você me jogou Agora não sei o que devo fazer O Jackson Macedo bebe pra esquecer E por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Vou beber mais uma vez por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher É o lugar mais foboso do Brasil Alô Mestida Meu véi, meu véi Bola Alza Bola Jardim São Macedo Baleu da Prígio Bola Elton Bola Belaria Progresso Natal Víde Locador Natal Lanches Salão do Raimundo totalmente climatizado Você vai ver o que vou fazer Vem roçar o que eu vou todo me morrer Toma de play, pode conquistar, nenê Já aluguei um entre nós, legal Bora, Elton Chega, 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 mas se gosta, meu Chega, 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 mas se gosta, meu Vai Vou te pegar Vou te namorar managed Ai, ai, ai Fui Bora, Gabriel Vai Uh You Bili bili buli leiba Bili 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 bule leiba Bili bili buli leiba Euрамa a direção o bambu Vai ter, vai ter, vai ter Não é churgi, amor Fala Eu tanto a direção o bambu Vai ter, vai ter, vai ter Tiga, 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 tiga Tiga Você vai ver o que vou fazer Enroçar como todo me envolver Toma-te, play-ball, te conquistar, nenê Faça aula limita e nóis legal Chega, 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 mas se gosta, nenê Chega, 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 mas se... Vou te pegar, te namorar, te arrochar Eu pego mesmo, hein? Vou te pegar, te arrochar, vou te arrastar É pro motel, é por cima Vai, ui, ui, ui Apesar, eu pego mesmo, é por cima Apesar, eu pego mesmo, é por cima Vai, vai ter, vai ter, vai ter Vinal, macho-se pro vapor Vai ter, vai ter, vai ter Vinal, macho-se pro vapor Bora, Gabriel, bora, tchum Bora, galera da carreira com a gente Assim, assim, vai, vai, vai Vou te pegar, te namorar Vou te arrochar Vou te pegar, te namorar Vai, ui, 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 ui Eu e a jumenta Não tem pra ninguém Eu e a jumenta Só com o macete Eu e a... Não tem pra ninguém Eu e a jumenta Só com o macete Eita, jumenta, minha pôpeira Essa aguenta a carga Chama na pegada, meu carlin Essa aqui que eu tomo assim Sim, mano, sim, mano, sim, mano Isso é friseirão do forró Ui O meu vizinho me dá A jumenta pra me andar O meu vizinho me dá A jumenta pra me andar Eu e a jumenta Não tem pra ninguém Eu e a jumenta Só com o macete Eu e a jumenta Não tem pra ninguém Eu e a jumenta Eu sou feijão Só com o macete Ô, bicha boa Ô, bicha boa Ô, bicha boa A gente galopado Ô, bicha boa Ô, bicha boa Eu fui lá em Timiras Mudado na jumenta Eu fui no Margeroso Mudado na jumenta Eu fui na Miridiba Mudado na jumenta Eu fui na Bacadinha Eu fui lá em Timão Passei pra Parnaíba De Cajias pra Guadalho Mudado na jumenta Eu e a jumenta Não tem pra ninguém Eu e a jumenta Só com o macete Eu e a jumenta Não tem pra ninguém Eu e a jumenta Bora, amiga, bora, Nova Jordânia Eita, pai Uuuh Cê quiseram Alá, Ju Alá, Zé Aura Atenção, feijão bruto Aparece aqui no palco, patrão O meu vizinho me dá A jumenta pra mim andar O meu vizinho me dá A jumenta pra mim amar Eu e a jumenta Não tem pra ninguém Eu e a jumenta Só com o macete Eu e a jumenta Não tem pra ninguém Eu e a jumenta Só com o macete Oh, bicha boa Oh, bicha boa Oh, bicha boa A gente galopar Oh, bicha boa Oh, bicha boa Oh, bicha boa Eu e o Denisão Em cima da jumenta Eu e o meu amigo Carlinho Em cima da jumenta Em cima da X Em cima da jumenta Com o pé de Kamikaze Cuidado na jumenta Eu e o meu amigo gigante Amigo gigante Amigo gigante Todo mundo Não tem pra ninguém Eu e a jumenta Só com o macete Eu e a jumenta Não tem pra ninguém Eu e a jumenta Só com o macete Carlinho O Carlinho tava saltando A jumenta O Carlinho Meu padrão O Zé Adilson Olha em cima dela Rolante de vidas Partindo Direto pra Goratá Depois foi em São Luís E voltou em cima da Goratá Pra mais uma galinha Essa é minha galinha Alô Gilmário Essa é minha banda A banda compacta Mas tocada de Godó Essa aqui comanda Os paredão já tão ligado E as gatinhas são aqui comigo O paredão já tá ligado E as meninas tão dançando O barulho dos meus graves E os médios estontando Todo mundo aqui no baile Pode prestar atenção Bota a mãozinha na cabeça Eita que bafo do cão E vai, vai Eu quero ouvir Um, dois, três E vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Com o dedo na boca Ela desce me olhando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando O negão Minha iluminação já está iluminando Essa é a galera Essa é a galera Um baile onde prestar atenção E vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Com o dedo na bokela, desce me olhando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Com o dedo na bokela, desce Essa menina já tá no clima Eu vou por baixo E ela senta em cima Essa menina já tá no... Eu tô por baixo Um, dois, três Eu tô mandando, eu tô mandando Eu tô mandando, vai Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Olha com o dedo na bokela, desce me olhando Vai quicando, vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Com o dedo na bokela, desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Eu sou patrão, não funcionário Meu estilo de vida é foda Só pego a cenoura, esse ano sempre me manda Quando eu tiro onda, eu chego junto, olha só Um pincelão no paredão, que é menor E come sempre a de um ano, local da Romani O pônei veio, o lote, o velas e o megane Bapando a capitina, só de duzentos mil O estilo pôneicad me deu mole quando viu Elas tão doidas, tão loucas Olha só como elas custam Whisky, big e evil, heavy bull Elas tão doidas, tão loucas Olha só como elas custam Whisky, big e evil, heavy bull Eu sou patrão, não funcionário Meu estilo de vida é foda Só pego as melhores, esse ano sempre me manda Bapando, eu tiro onda, eu chego junto, olha só Pizzerão no paredão, que é Eu sou patrão, não funcionário Meu estilo de vida é foda Pego as melhores, esse ano sempre me manda Mas quando eu tiro onda, eu chego junto, olha só Põe o pizzerão no paredão, que é melhor Sucesso! Humor, massa! Vem! Eu sou patrão, não funcionário Meu estilo de vida é foda Só pego as melhores, esse ano sempre me manda Mas quando eu tiro onda, eu chego junto, olha só O pizzerão no paredão, que é melhor Debra de banho, na calda do armoni O bone vem, o lode, o vela, xiii e o legão A pinta, 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 são de duzentos mil O estilo body, esse vídeo é mole, igual no vinho Tão doidas, são loucas, elas são com elas custam Whisky, big e evil, heavy bull Elas tão doidas, tão loucas Mas quando elas custam Whisky, big e evil, heavy bull Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo de vida é foda Só pego as velhares e anos sempre na moda Mas quando eu tiro onda, eu chego junto, olha só O pincelão, o paredão que é Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo de vida é foda Pego as velhares e anos sempre na moda Mas quando eu tiro onda, eu chego junto, olha só Alô Josi, Nova, Jordana, Luana, Preta e Jocely Aquele abraço pra vocês Tchau! Meu patrão, Schimax, arrocha aí Alô Jair, alô Raquel Oh, descesso Mais uma, repertório novo da galera Elton, a minha progresso Eu tô me provocando a noite inteira Tornado em meu ouvido, um monte de beceiras Tá colocando a mão por baixo da cadeira Tá se ensinuando e eu gostando dessa brincadeira Chega chegando e bate acima, pega pegando, entra no clima, faz mais, mais Chega chegando, bate acima, pega pegando, entra no clima, faz mais, mais Virou mulher, tá doida é, vem vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça, vem vem com tudo que hoje a gente se arregaça Virou mulher, tá doida é, vem vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça E recomendo que hoje a gente se arregaça Coloca a sua agricultura Rapaziada da carreira Com a gente aquele abraço, valeu Passa, troca, vai Vai provocando a noite inteira Falando em meu ouvido um monte de beceiras Tá colocando a mão por baixo da cadeira Tá se ensinando e regoassando dessa brincadeira Chega chegando, bate acima, pega pegando Entra no clima, faz, faz, faz E chega chegando, bate acima Pegando, entra no clima, faz Mas, mas Virou mulher, tá doida é Porque vem com tudo, tem vontade que você quer Virou mulher, tá doidaça E vem com tudo, hoje a gente se arregaça Virou mulher, tá doida é Porque vem com tudo, tem vontade que você quer Virou mulher, tá doidaça E vem com tudo, hoje a gente se arregaça Natal, vídeo vacadora E dá até o lanche Salão do Raimundo Chega chegando, bate acima, pega pegando Entra no clima, faz, faz, faz Chega chegando, bate acima, pega pegando Entra no clima, faz, 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 faz Virou mulher, tá doida é Porque vem com tudo, tem vontade que você quer Virou mulher, tá doidaça E vem com tudo, hoje a gente se arregaça Virou mulher, tá doida é Porque vem com tudo, tem vontade que você quer Virou mulher, tá doidaça E vem com tudo, hoje a gente se arregaça A fila – A fila ano Mais um pra galera, uma guia de Produções e Eventos Olha que eu tô morando no sol, agora é só alegria E na rola em casa rola quase todo dia A mulher é da time, vamos voltar em conjunções Eu tô nem aí, eu não quero nem saber A vida é essa que eu quero ver O dia de mulher passa o tempo todo E se eu vou ligar, isso é claro que eu não sou bom Chama a Juju, chama a Dani pra mim Chama a Marcelina também pra essa Gabi Hoje tá rolando um movimento novo Chama a Begada que eu vou chamar o povo Chama a Juju, chama a Dani pra mim Chama a Marcelina também pra essa Gabi Hoje tá rolando um movimento novo Dá uma pegada aqui, eu vou chamar o povo O nome dele é Henrique C10 Ei, uma coisa boa menina O nome dele é Faltec, construções Eu tô morando no sol, agora é só alegria Chama a Juju, chama a Dani pra mim Chama a Marcelina também pra essa Gabi Hoje tá rolando um movimento novo Chama a Juju, chama a Juju, chama a Juju, chama a Marcelina também pra essa Gabi Hoje tá rolando um movimento novo Chama a Juju, chama a Juju, chama a gente pra essa Gabi Hoje tá rolando um movimento novo Dá uma pegada aqui, eu vou chamar o povo Fala sendo legal pra gente aí Bora, Deus Olha aquele futebol Fiquei aí, Adriano Começa Falei, Ricardo, pregadão Direto, velho Quem vai atirar primeiro Quem vai atirar primeiro Quem vai atirar primeiro Olha, vai começar Agora o doelo de paredão Ei, ei, ei Salto, salto Olha, se liga e pregode Pessoa no editora Lugada, trem no chão E vai das paradidas Essa mulher da vida Olha, escuta o pancadão É rico no pegadão Óbvio da teu cap Que o bem manda bem É que lá é um pé do saguro também Chama De esmultar Seu mago de copa De esmultar Bora, não escuta Essa sueira E começou a golo doelo de paredão De esmultar De paredão De esmultar Bora, não escuta Chama, chama Chama, chanda Chama, chama Chama, chama Chama, chama Fala, se liga e pregode Eu sou o editora Eu gravo no chão De esmultar De esmultar Disputa, disputa, a sala só, disputa, a sazueira E começou agora o duelo de paredão Disputa, disputa, a sala só, disputa, a sazueira Começou agora o duelo de paredões Bora, Gabriela! É, pra cima! Disputa, disputa, a sala só, disputa, a sazueira Começou agora o duelo de paredão Disputa, disputa, vai de barilhão, disputa, a seleção disputa. O nome do Alegão Iluminações. Tem que receber ele, cara. Sucesso, vencerão, bora Ricardo, pegadão, bora rosa e mercadinho vitória. Olha porque minhas perguntas sempre tem como resposta, é não. Olha, me beija, me abraça e sem focação. Vou me libertar, fugir de você. Se exagera, vou te dizer. Ele vai carinho, que é pra você entender. Acabou, agora eu te digo, então chegou a hora. Acabou, meu coração já pensa, espalha e vai embora. O que me cansou? Bora! Correia da de você, nunca mais sabe quando é meu sofrer. Nunca mais correia da de você, sabe quando vai me ver. Nunca mais correia da de você, nunca mais sabe quando é meu sofrer. Isso aqui é a pincelhão, velho, balança, vai. Sucesso! Agora, rei do Milton! Vai! Olha porque minhas perguntas sempre tem como resposta, não. Olha, me beija com frieza, minha abraça sem focação. Vou me libertar, fugir de você. Se exagera, vou te dizer. Vem devagarinho, que é pra você entender. Acabou, agora eu te digo, então chegou a hora. Acabou, pegou na soja, pesa, espalha e vai embora. Correia da de você, nunca mais sabe quando é meu sofrer. Nunca mais correia da de você, sabe quando vai me ver. Nunca mais correia da de você, nunca mais sabe quando é meu sofrer. Nunca mais correia da de você, nunca mais correia da de você, nunca mais sabe quando é meu sofrer. Nunca mais correia da de você, sabe quando é meu sofrer. Tchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Sucesso Bora Raimundo, salão do Raimundo totalmente privatizado Bora aí cara o pegadão Meu batrão Henrique Escapamento O rei do escapamento em Codó Bora ô Tom, papelaria Progresso Tá me encontrando lá no estacionamento Que eu tô tarado, eu te filmo, eu já faz tempo Me leva a chave, bicho a mão não vai na frente Do jeito certo pra não dar melhor pra gente Eu deixo um alegado com a música lenta Que te ama a roupa, que vai dar que sempre esquenta Não vai queimar teu fio e o vidro é todo black Veja gostoso, gosto, amor e que te queres agora é papo Sou feio do HB já pesa pelos uso Seu dançando só pra mim mexendo o bumbum Eu tô chegando, abre a porta agora é pau Pá, 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 pá Sou feio do HB já pesa pelos uso Seu dançando só pra mim mexendo o bumbum Eu tô chegando, abre a porta agora é pau Vem que vem Esse Cacarrel, Cacarrel É o bone do Marcinho que faz carro de motel Cacarrel, Cacarrel É o bone do Marcinho que faz carro de motel Meu patrão Natão Natão vídeo, locador, Natão Lanches Coromar com os 40 Natão me encontra lá no estacionamento Que eu tô tarado de filmando já faz tempo Leva a chave, me chamando, vai na frente O jeito certo pra não dar pior pra gente Fecha o alegado, conta a música linda Te levanta a roupa devagar que se me esquenta Não vai queimar, tem filme, o vidro é todo black Hoje é gostoso, com sabor de Kit Kat Agora é papo Feito lá que eu vejo a presa pelos usos Você dançando só pra mim mexendo o bumbum Já tô chegando, abre a porta agora é pau Agora é papo Feito lá que eu vejo a presa pelos usos Você dançando só pra mim mexendo o bumbum Já tô chegando, abre a porta agora é pau O que vem Eu disse Cacarrel, Cacarrel É o bone do Marcinho que faz carro de motel Cacarrel, Cacarrel É o bone do Marcinho que faz carro de motel O nome dele é mais simples, rouba a cima de estourado de Godó Estoura, mas que estoura Ela trabalha, trabalha, estuda pra valer Tá sempre linda, glamourosa Fazendo acontecer toda certinha Vai entender Mas quando chega na balada Só quer beber, beber E quando beber e fica louca, 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 louca pra dançar E quando beber e fica doida, doida, doida e não para de falar Será que a bebe vai me pegar? Ah, eu tô gordinho pra beijar Será que a bebe vai me pegar? Ah, eu tô gordinho pra beijar E quando beber e fica louca, 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 louca pra dançar Quando beber e fica doida, doida, doida e não para de falar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô gordinho pra beijar Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô gordinho pra beijar Sucesso! Isso é pizzerão do forró É da pizzarela, é da pizza da cidade Era alto Papelaria Progresso, Avenida Santos, irmão Ela trabalha, bala, estuda pra valer Tá tudo linda, glamourosa Fazendo acontecer toda certinha Entender E quando chega na balada Só quer beber, beber Quando beber e fica louca, 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 louca pra dançar E quando beber e fica doida, doida, doida e não para de falar Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô gordinho pra beijar Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô gordinho pra beijar E quando beber e fica louca, 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 louca pra dançar E quando beber e fica doida, doida, doida e não para de falar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô gordinho pra beijar Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô gordinho pra beijar Ah, eu tô gordinho pra beijar 3 reais mulheres e 4 reais homens É isso 3 reais mulheres e 4 reais homens A partir de agora, 3 reais mulheres e 4 reais homens Hoje vou fazer tudo o que eu puder Pegar a mulher que me quiser Hoje eu vou ribar meu coração Eu tô no clima, eu vou pra cima Tô de pernas pro ar Eu tô no clima, eu tô deixando Ah, vem para o Tainara Eu tô no clima, eu tô pra cima Eu tô de pernas pro ar Eu tô no clima, eu tô deixando Ah, fresco, né, bonito? Vem que segura eu, vem que segura eu Quando eu caio no bem A mulherada vem, a mulherada vem Sou de protesto, sou de ninguém Vem que segura eu, vem que segura eu Quando eu caio no bem A mulherada vem, a mulherada vem E o saco e a pincelão Vai, 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 vai Abraça! Bora de garreiro, rei do isque Bora, Ricardo, pega a tal Hoje vou fazer tudo o que eu puder Hoje pega a mulher que me quiser Hoje eu vou ribar meu coração Hoje vou fazer tudo o que eu puder Pega a mulher que me quiser Hoje eu vou ribar meu coração Eu tô no clima, eu tô pra cima Tô de pernas pro ar Eu tô no clima e tô deixando A vida me leva Eu tô no clima, eu tô pra cima Tô de pernas pro ar Eu tô no clima e tô deixando Vamos embora, vamos! Vem que segura, Jô! Vem que segura eu! Quando eu caio no bem A mulherada vem, a mulherada vem Sou de todas, sou de ninguém Vem que segura eu! Quando eu caio no bem A mulherada vem, a mulherada vem Sou de todas, sou de ninguém Tô de pernas pro ar Vem com o peão Esse aqui é PPP, PPP, Pizerão do Borró Dimin Alô, Demosci Ricardo Pernadão e Raimundo Safadão Fala que ela bebe um pão, não se perdeu a noção Fazendo a doção com a panela de pressão Ela bebe um pão, não se perdeu a noção Fazendo a doção com a panela de pressão Cortou a mão na frente, a mão na frente vai E desce, desce com o engenho Embaixo tirando vai, embaixo tirando vai Quando ela bebe, ela perde a linha na frente do paredão Ela passa no cinho, deixa ver o sucesso na boca da galera Agora tá a maria, olha que quando ela bebe, ela perde a linha na frente do paredão Ela passa no cinho, deixa ver o sucesso na boca da galera Um, dois, três, quatro Quima rodando vai, agora mexe, galera Cortou a danada, mexe, galera Cortou a danada, mexe, vai Aqui ela bebe um pão, não se perdeu a noção Fazendo a doção com a panela de pressão Ela bebe um pão, não se perdeu a linha na frente do paredão Fazendo a doção com a panela de pressão Cortou a mão na frente, a mão na frente do paredão Mexe, vai, mexe só pra mim Fazendo a doção com a panela de pressão Mexe, vai, mexe, vai E vai tirando vai, e vai tirando vai Quando ela bebe, ela perde a linha na frente do paredão Ela passa no cinho, deixa ver o sucesso na boca da galera Bora, César, que eu vou na fernadinha Vai E quando ela bebe, ela dá aquele abração Ela borra a dancinha, deixa ver o sucesso na boca Fazendo a doção com a panela de pressão Imagina, não vai, imagina Pedro Cedês e Vinícius Cedês Parabéns de Cedês, João Cedês também com a gente Bora, João Cedês Quando ela bebe, ela perde a linha na frente do paredão Ela passando assim, deixa ver o sucesso na boca da galera Agora todo mundo passa a dancinha Quando ela bebe, ela perde a linha na frente do paredão Ela passa no cinho, deixa ver o sucesso na boca da galera Bora, Ricardo Cedês Vem vacilando vai Vem vacilando Ei, ei, ei Olha o sucesso Sucesso Valeu, gente Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês Fica agora com o bom torcinho dos secados Muito obrigado, valeu Isso aqui é Eita, G.C.A.R. Alô, Francisca, beijão!